Pisa, tudo bom? Chega 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 Caat Pizza Chega Ok, isso é registro. Oi, 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 oi. Olha que coisa galera. É coisa como você quer dizer. Você é o líder do grupo Você é o meu parceiro Você é o doctário ou o mentário Então esse é o príncipe Como você achou? Não é isso? Não é isso? Não é isso? Não é isso? Então pizza é completo